E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Gente, espero que não atrapalhe muito, mas eu tô com faringite, então eu tô bem fanha e ainda que misturou com rinite, enfim, tá uma... Eu tô bem fanha, gente, mas espero que vocês não liguem e fiquem felizes com o conteúdo desse vídeo. Vamos lá! O vídeo de hoje é mais um do quadro Saiu do Forno, onde a gente comenta sobre lançamentos e principalmente aqueles lançamentos que eu tô super ansiosa. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Enola Holmes, que é o novo filme da Netflix que tem como protagonista a irmã mais nova do Sherlock Holmes. Eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei desse filme novo, todas as minhas expectativas, enfim. No começo eu não vou falar spoilers, mas a partir de um momento que eu vou avisar vocês aqui na tela, vão começar os spoilers e aí é melhor você... Se você não quer pegar spoilers, é melhor você não assistir e aí pula pro minuto que vai estar aparecendo na tela. Mas antes de falarmos sobre o filme, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Pra começar, eu quero fazer uma confissão pra vocês. Eu confesso que eu tava com muito medo desse filme. Eu acho que você não tem que ficar inventando filme de parente de personagem principal, sabe? Tipo assim, tem o Sherlock que é o personagem principal, tem livros, enfim. Mas quando começa a entrar, tipo, irmã mais nova do Sherlock, eu já fico, tipo... Tão inventando moda no rolê, entendeu? Aí eu fico muito nervosa, achando que eles não vão fazer um bom trabalho, achando que vai fugir muito da vertente, da essência do Sherlock Holmes. Então eu tava, assim, bem com medo. E acho que principalmente também porque eu amo Sherlock Holmes. Eu tenho o box de livros, já assisti Elementary, já assisti Sherlock e a série também. Que são as minhas duas séries preferidas sobre Sherlock Holmes. Eu gosto muito dessa coisa de detetives, de raciocínio, de dedução e tudo mais. Então eu tava assim, meu, vão estragar o meu Sherlock Holmes e eu tô com muito medo disso. Mas assim, era um medo bem pequenininho porque ao mesmo tempo eu queria muito assistir porque eu gostei, porque eu gosto muito de Sherlock. Então era um negócio assim, ah, eu tô com um pouco de receio, mas eu preciso assistir porque eu gosto dessa ideia. Eu tava com um pouco de medo também porque, na minha opinião, não são todas as produções da Netflix que são, assim, extraordinárias. A Netflix faz muita coisa boa, muita coisa que eu gosto, assim, muito, eles inovam muito. Mas tem muitas longas, muitas produções que eu já assisti e achei, assim, meio desconexo. É, assim, tipo, meio que um filme de sessão da tarde bem água com açúcar, sabe? Ok, mas vamos lá, né? Lançou ontem, dia 23 de setembro de 2020, o filme Enola Holmes na Netflix. E eu já fui correndo assistir. E é bom falar também que um dos motivos que eu quis ir correndo assistir o filme foi a própria Millie Bobby Brown, que é a principal do filme, né, que ela faz a Enola Holmes. E eu adoro ela, eu conheci ela no Stranger Things e desde lá eu já me apaixonei, porque eu acho que ela é uma atriz muito intuitiva. Ok, comecei a assistir o filme e já me deparei com atores maravilhosos. Então, eu tive um pouco mais de certeza de que aquela produção ia ser boa. A gente tem a Helena Bohan Carter fazendo a mãe da Enola, né? E, cara, não tem nem o que falar dela, né? Ela é consagrada, é uma atriz shakesperiana, então, tipo, tudo que ela faz parece que fica boa. Eu não sei o que aquela mulher tem. Ela pode fazer uma fada, ela pode fazer uma bruxa e ela fica boa nos dois. É muito incrível. Ainda tem o Sam Coughlin, eu acho que é assim que fala, mas eu gosto muito dele porque ele fez o fim no Jogos Vorazes, ainda fez Como Eu Era Antes de Você, vixe, fez vários filmes, eu adoro aquele ator. E eu achei muito legal porque ele faz um personagem muito diferente dele, que é o Mycroft, que é bem, assim, racional. Eu gosto, eu gostei muito de ver ele fazendo o Mycroft. Tem também o Henry Calvin, que faz o Sherlock Holmes, né, que a gente já vai falar sobre o Sherlock Holmes daqui a pouco. E ainda tem a Fiona Shaw, sim, a nossa querida e eterna Tia Petúnia fazendo esse filme. Então, a hora que eu ouvi, eu falei, mano, não acredito, é a Tia Petúnia. Esse filme acaba de ficar melhor ainda. E ela traz uma comicidade muito implícita no filme, ao mesmo tempo que traz uma coisa bem pesada, né? Porque ela é a dona do internato, que querem colocar a Enola, enfim. Eu juro, esse filme é muito bom, gente. Os atores são maravilhosos. Ainda tem diversos outros atores nesse filme. Você vai reconhecendo, assim, aos poucos, sabe? E só deixa o filme mais rico ainda. Se você ainda não assistiu o filme, a história é sobre a irmã mais nova de Sherlock Holmes. Essa irmã, ela é realmente irmã dos dois. Só que ela nasceu meio que quando o pai dela acabou falecendo também. E os irmãos, como já eram bem mais velhos, eles acabaram saindo de casa. Então, a infância e a adolescência dela foi completamente com a mãe. E a mãe, ela sempre ensinou muita coisa pra Enola, desde ler muitos livros. Tipo, ela fez a Enola ler todos os livros da biblioteca. E ensinava muitas coisas que talvez a Enola não fosse aprender com uma tutora, né? Que naquela época, uma mulher mais velha que ensinava as meninas a serem damas. E a mãe da Enola, ela ensinou sobre química, sabe? Faziam várias coisas de química juntas. Ensinou ela jiu-jitsu e artes marciais. Então, ela basicamente foi criada assim... Eu diria que basicamente foi criada pra fazer qualquer coisa. Fazer o que ela quisesse fazer. E é muito forte isso no filme. A mãe dela sempre fala pra ela que ela não pode deixar que ninguém cuide do destino dela, não ser ela. Ela fala que a Enola pode fazer o que ela quiser. E ela é capaz de fazer o que ela quiser. E isso é só uma das coisas que o feminismo traz pro filme da Enola. No seu aniversário de 16 anos, a mãe da Enola desaparece, misteriosamente. E deixa apenas um presente pra Enola, uma caixinha de madeira, com alguns cartões que a própria mãe dela fez. Nesse mesmo instante, o Sherlock e o Mycroft, que são os irmãos da Enola, né? Eles chegam lá na cidade, pra ir na casa da Enola, pra ver o que aconteceu com a mãe deles. Pra onde ela foi, se eles conseguem descobrir alguma coisa. Só que, consequentemente, se a mãe deles não está presente, quem fica com a guarda da Enola é o Mycroft, que é o irmão mais velho. E ele vê que a Enola é muito indomada. Ela, tipo, não tem uma postura de dama, ela não usa roupas de dama. Então ele decide colocar ela em um internato. Mas é claro que a Enola não aceita isso. E decide que vai em busca da mãe dela. Que vai procurar a mãe dela. E é aí que a Enola parte em busca da mãe dela. E é muito legal, porque tudo que a Enola faz, ela meio que divide com a gente, sabe? Com o público. Então ela sempre tem a quebra da quarta parede, sabe? Ela, às vezes, vira e olha realmente pra câmera e fala O que vocês acham que eu tenho que fazer, sabe? Ou alguma coisa assim. Mas sempre sendo a Enola, sabe? Sem quebrar totalmente a magia do filme. Mas fazendo a gente participar. E muitas das vezes que ela vai tentar resolver algum mistério Ou descobrir alguma coisa, a gente consegue ver as imagens que estão aparecendo na mente dela ao mesmo tempo. Então a gente acaba meio que resolvendo o crime junto com ela. Isso é muito legal. Depois que a Enola sai em busca da mãe dela, ela acaba conhecendo um Lorde, um Duque. Enfim, ele vai mudando de título assim no filme. Mas é basicamente um Lorde que tem mais ou menos a idade dela. E ele está fugindo de casa porque os tutores dele querem que ele se aliste no exército. Ou alguma coisa assim, e ele não quer. E aí ele foge de casa, acaba encontrando a Enola e juntos eles vão pra Londres. Só que no meio disso, a Enola acaba descobrindo muitos mistérios que envolvem a vida desse Lorde. E acaba descobrindo que talvez ele esteja correndo muito perigo. E aí ela começa a resolver esse crime antes mesmo de conseguir encontrar a mãe dela. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que a história parece um pouco simples e até clichê. Junto com aventura e mistério, injustiças e empoderamento feminino, o filme fica muito bom. Até porque tem muitas coisas que a gente vê no filme. Por exemplo, há uma sociedade que ensina lutas marciais pras mulheres, sabe? Mas ela é meio que escondida em cima de um café. Ou até mesmo os princípios da mãe da Enola e o que ela está planejando. Por que ela fugiu. A mãe da Enola sempre falou muito sobre o feminismo pra ela. Então ela sabia que a mãe dela já tinha esse princípio na vida dela. Mas não sabia que ela era tão ativa no mundo. E tem muito essa ideia de mudar o mundo, sabe? De mudar a Inglaterra. Principalmente porque divide muito o espaço entre as pessoas que ainda querem a Inglaterra comandada por homens. E da mesma maneira como sempre foi. E tem aquele grupo de pessoas que acreditam na mudança. E sabem que essa mudança é extremamente necessária pro mundo evoluir. Bom, eu gostei muito mesmo da narrativa do filme. Achei ela bem fácil de entender e bem dinâmica. O que ajuda a gente a ficar mais preso, assim, no filme, né? O filme instigar mais a gente a ficar até o final. Tanto que no começo eu vi que o filme ia ter duas horas. Eu falei, putz, talvez seja um pouco cansativo. Mas quando chegou em duas horas, quando acabou o filme, eu falei, Mano, podia ter mais meia hora que eu ia assistir tranquilo. E eu ainda terminei querendo que tivesse uma série pra eu continuar vendo todos aqueles casos, sabe? Bom, a partir de agora pode ser que vocês peguem alguns spoilers. Então, alerta de spoilers. Se você não quiser, vai pra esse minuto aqui do vídeo que aí os spoilers já terão acabado. Eu queria ver muito mais sobre a revolução política e o que tava acontecendo lá dentro. E ver essa transformação política também. Queria ver muito mais a mãe da Enola ativa nesse meio, sabe? Quais eram os planos dela quando a Enola encontrou aquelas bombas. Todos aqueles planos naquela sede, né, das feministas que tem lá. Queria muito também ter visto mais sobre a Enola e o Lorde. Porque a gente fica com o quezinho, né? De tipo assim, ai, vai ter um romance e tal, mas não tem. E aí a gente fica, ai, mas podia ter tido um beijinho pelo menos? Ou, sei lá. A gente, sei lá, a minha alma de romancista queria que ela tivesse ficado com ele. Ou queria que mostrasse eles mais íntimos, enfim. Só que eu sei também que ao mesmo tempo isso foi extremamente bom pro filme. Porque o filme é basicamente sobre empoderamento feminino. E como é que ela, tipo, vai e termina com o Conde, sabe? Como todos os filmes de romance. Então faz sentido pra mim ela também não acabar com ele. Acabar meio que um negócio assim, sem a gente saber qual será o resultado. Eu achei que foi bem condizente até pela temática do filme. O filme, ele não é voltado pro Sherlock Holmes. Então eu até que entendo não ter uma... Não ser focado nele. Então eu até entendo que o personagem não tenha sido explorado o suficiente no filme. Até porque o filme não é sobre ele, não é? Mas eu queria ter visto um pouco mais do Sherlock nesse ator. Um pouco mais do Sherlock nesse personagem. Eu acho que eu não vi tanto dele, sabe? O Sherlock, ele é meio... ele não para de pensar, por isso que ele é tão quieto. E ele tem um ar muito misterioso. E esse Sherlock eu não consegui ver muito esse ar misterioso. Eu consegui ver mais, tipo, ele quieto porque tava pensando ou porque ele é quieto mesmo, entendeu? Eu não consegui... não chegou pra mim esse Sherlock. Eu achei que ficou devendo um pouco. E aí até porque eu sou um pouco crítica com o Sherlock. O Mycroft eu achei bem legal porque ele já é bem chato em todos os livros, em todas as vertentes de Sherlock que ele aparece. Então eu acho que ficou bem condizente, mas eu acho que talvez ele fosse um pouco mais... Talvez ele não fosse tão ignorante como ele é nesse filme. Eu acho ele muito ignorante ao ponto de, tipo, enfim, ser muito cabeça fechada, sabe? Eu acho que Mycroft talvez não seja tão cabeça fechada. Ele não é igual ao Sherlock, mas também ele não é tão ruim a esse ponto, sabe? Ah, e claro que eu queria ver muito mais sobre a ascensão da vida da Enola como detetive. Eu queria ver muito mais sobre isso. Queria realmente que fosse uma série, sabe? Pra gente poder ver um episódio cada caso. Ia ser muito legal. Até porque eu achei que... Assim, o filme ele pegou ela como sendo a irmã do Sherlock e tendo essa veia de detetive também. Ela muito bem que não podia, não precisava ter essa veia de detetive. Mas ela realmente teve e teve um pouco dessa mente de dedução do Sherlock. Então, já que tem, podia muito bem ter uma série, ter alguma coisa que mostrasse mais episódios, que falassem mais casos dela. Provavelmente talvez tenha um segundo filme, eu espero. Eu acho que vai ter, ainda mais porque o filme é muito bom. Eu acho que vai ter uma repercussão muito boa. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Eu quero muito saber, vamos discutir. Eu gostei muito realmente do filme. Com certeza é um dos melhores que eu já assisti esse ano. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.